Vocês começam a se deparar com alguns escritas mortos no meio do caminho E vocês veem, terminando de matar um deles Uma pessoa pequena, com os cabelos pretos, curtos Tatuagens em um braço e cicatrizes no outro Ela tá segurando uma faca pequena e ela tem... Peraí, aqui E ela tem um livro, preto, com dourado, na mão Ela tá... Desgraçada! Ela olha pra trás Fodeu! E ela sai correndo pra dentro da arena do Coliseu Eu posso tentar parar ela? Você pode Ou ter o reflexo de atirar uma flecha na perna dela pra ela mancar e cair Ela saiu correndo assim, ela olhou pra trás assim, ela tava tipo... Fodeu! E ela saiu correndo pra dentro da arena Que os portões estavam fechados, mas agora foram abertos pelos escritas Eu vou deixar ela correr, e eu vou dar só uma resadinha, tipo... Tá bom O Kian... Dá um sorriso de canto de boca E se desfaz E aparece no centro Ah, bom Da arena E... Pega ela Pelo pescoço Olha só O ratinho Que a gente encontrou aqui Ela tá... Ratinho! Tem um pão molão, seu bruxa! Ah! Me solta! Ela começa a relutar Tentando se soltar Da agarrada de Kian E ao se aproximarem dessa cena Vocês veem três outras figuras Se aproximando do outro lado da arena E agora sim A gente tá Na mesma cena Que a gente parou Antes Do intervalo Equipe abutres Vocês se deparam com o Kian segurando a Agatha E equipe Kian Vocês se deparam com a equipe abutres Dante São eles Eles tão com a Agatha Agatha! Calma! São os que mataram a minha família! Eu não matei ninguém Han com uma flecha das costas Um beijinho nela pra dar sorte Calma aí Ficou preparado Ok, tá Quando isso acontece O Kian tá segurando a Agatha Ele ora pra vocês Então esse é o motivo De vocês não terem ido embora ainda Essa ratinha E pensar que uma ordem inteira De agentes experientes Seriam derrotados Por causa de uma adolescente Inconsequente Eu confesso Que eu tô relativamente surpreso Com vocês E a Agatha Me solta! Seu filho da puta! Ela tá Dá um chute no peito assim E ele parece que não sente nada Parabéns Eu não achei que vocês fossem tão Burros Cadê o seu Ratinho Talvez As marcas Tenham feito a escolha errada Afinal de contas Você tá como adolescente Porque você não dá conta da gente Falando nisso Falando em marcas Acho que já tá na hora De apresentar vocês Aos meus marcados Eu não quero ser insensível Vocês merecem Um fim digno Esses E ele aponta E ele aponta Pro Boris Da Mir E te bag Foram os escolhidos Pelas marcas Que realizarão a calamidade Você esqueceu que eu já conheci eles Enquanto você fugiu E abandonou eles Calado Você não manda em mim Cadê o seu Ratinho? E o Joey tira Eu esqueci o nome da arma do Gal Esquiri Erisky Gal E joga no chão Cadê o seu ratinho? Que você abandonou? Que você matou? Eu não preciso dele agora Qual foi a mentira de merda Que você falou pra eles Pra manipular eles? Esses São da Mir e Boris Eles tiveram a vida inteira Arrancada Pelo próprio diabo O mesmo diabo Que vocês Fizeram pactos Pra chegar até aqui Não é mesmo? Acho que eles não vão gostar Nem um pouco disso E quando ele fala isso Ele levanta A mão Na direção De Damir e Boris E ele usa um ritual Vocês dois Têm uma visão Vocês dois Estão enxergando Uma memória Vocês estão se vendo No corpo de uma mulher Presa à parede Por veias vermelhas Ela tá gritando Com a equipe abutres Esses mesmos agentes Que estão na frente de vocês E alguns outros Eles estão de frente Com o diabo A mulher tá gritando Perguntando Por que eles estão se aliando Ao diabo Por que eles não estão atacando Eles falam que não tem escolha E pegam uma caixa preta E o diabo Sai rindo Eu vou pedir pra vocês dois Fazer um teste de vontade Com presença Por favor Nossa Reza pra eu passar Velho Que desacerto né 20 20 E Nossa Eu tirei 20 Também Da Vontade 25 25 Boris Nessa visão Você enxerga o Joey Nessa cena Damir não Tá Você vê o Joey Participando dessa cena E pegando a caixa O Damir não enxerga isso Você resistiu a ilusão Eu não fiz pacto nenhum com o diabo Você tá mentindo Eu tô mentindo? O que eu mostrei Foi só uma memória Que a traidora Me mostrou O traidor aqui é você Você deixou O seu ratinho de estimação Pra trás Pra morrer Por que você não mostra Essa memória pra eles? Já o T-Bag aqui Falando de morrer Teve essa família inteira Assassinada por vocês Agentes da ordem Em uma das missões de varredura Se eu me lembro bem A equipe era Antônio Arnaldo Luciano E Johnny Foi um estrago Por que você tá contando As histórias deles pra gente? Se você vai trair eles Igual você traiu o Gal Que vocês deixaram escapar E olha ele aqui E ele aponta pro T-Bag Sabe quem você deixou escapar? O Gal E ele tá vivo Com a gente A gente sabe que o Gal Tá vivo A Agatha grita Me solta porra Mas cada discurso Me segura Arrombado E sabe qual é a maior diferença? Deles Pra vocês? Eles não são covardes Eles têm a coragem De fazer o que for necessário Pra alcançar o que eles precisam E ele levanta a mão E as pontas do dedo dele Começam a emanar Uma chama branca Semitransparente Como um semblante impossível Não Ele parece Distorcer a realidade Solta ela! A chama Se torna Toma uma forma Pontiaguda Que é? Com o recortante O Joey puxa um pedacinho Da relíquia de energia É melhor você não fazer isso Eles têm coragem De fazer coisas Como essa E ele enfia A lâmina do medo Na ágata Mas no meio do movimento Ele toma um tiro no ombro E vocês veem o Aaron Lá de cima Mirando a sniper A lâmina de medo Passa rasgando Pela costela Da ágata Errando O golpe parcialmente Ela E ela cai Apagada No chão Desmaiada E ela solta O Grimório Que tava nas mãos dela E ela solta